Mega Mamute, um mundo gamer do seu jeito. E o Oculus Rift? Massa, né? Todo mundo ansioso pra jogar com esse negócio, todo mundo querendo comprar um, mas todo mundo falando meu, eu acho que vai ser caro esse negócio. Só que os desenvolvedores anunciaram que o preço dele, junto com todos os atributos necessários de placa de vídeo, essas coisas de computador aí, que o preço dele com tudo junto seria 1.500 dólares. Isso contando com uma GTX 970, 1.5 e 8 GB de RAM. Tá, mas ele falou que, separadamente disso, vai ter o kit desenvolvedor, que a galera vai comprar pra fazer os jogos e tal, pra testar o negócio, que é só o equipamento, que custaria 350 dólares. Então, a galera tá pensando, tá achando que o preço final do produto, sem todas essas placas aí que precisam pra rodar, vai ser de 350 dólares aproximadamente, vai ser nessa faixa de preço aí. Então, cara, não é tão caro quanto a gente pensava e vai ser um negócio viável, esse negócio que vai dar pra gente comprar mesmo, pra se divertir de montão, não vai ser aquelas coisas que só poucas pessoas no mundo dos games terão. Vai ser uma coisa mais viável. A gente vai poder jogar no Aqus Rift também. Mega Mamute, um mundo gamer do seu jeito. Game Over.